E aqui hoje, rezando pelos falecidos, nós temos o Roberto Bastos, três dias, o Jaime Correia, cinco dias e nós temos aqui, dentre estes, um grande paroquiano nosso, o seu Henrique Dante Fantapié, o seu sétimo dia o seu Henrique faleceu, partiu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida o seu Henrique, ele era de São Paulo, mas ele viveu aqui na Tijuca 48 anos 48, portanto era um tijucano, como nós dizemos, já era um tijucano, pelo tempo, quase meio século vivendo na Tijuca e há mais de 20 anos, ele frequentava a paróquia São Domingo de Gusmão e durante essa sua permanência na paróquia, ele foi, por mais de 20 anos, 23 anos membro da liturgia, ele foi membro do texto das residências, aquele grupo que vai rezar o texto na casa das pessoas da qual ele era um assíduo participante ele era, foi mestre, ou seja, foi ministro da Eucaristia nessa paróquia mais de 10 anos e era um paroquiano, apesar da sua idade mesmo a sua idade avançada ele era muito participativo, muito presente na vida da paróquia, participava de tudo ontem eu tive até uma grata surpresa também que olhando a lista daquelas pessoas que adquiriram o almoço porque eu rezo pelas pessoas também que colaboram com a gente então olhando o nome delas todo, percorrendo aquela lista eu encontrei o nome do Sr. Henrique ele já tinha comprado o convite para participar do almoço então, só um exemplo, né, que ele era muito presente aqui era um paroquiano, nós costumamos dizer nós parocos ele vestia a canisa da paróquia e tinha uma outra característica que é bom nós tijucamos, sabemos a paróquia do Sr. Henrique era essa paróquia o Sr. Henrique não adquiriu esse costume de ficar transitando por todas as paróquias do Rio de Janeiro para chegar ao final da vida não saber qual é a paróquia dele se sabia qual era a paróquia dele a paróquia dele era essa paróquia São Domingo de Gusmão então, nós agradecemos a Deus esse paroquiano e eu até ontem dizia para uma pessoa se de uma parte nós nos entristecemos porque Deus vai levando esses paroquianos que vestem a camisa da paróquia por outro lado olhando na dimensão da fé nós também nos enchemos de esperança já está se formando lá na Jerusalém do Alto uma outra paróquia de São Domingo de Gusmão da qual eu um dia também espero entrar nessa Jerusalém pela misericórdia do Senhor e todos nós somos destinados a essa Jerusalém do Alto então, nessa paróquia lá de cima já tem vários já tem alguns paróquios e já tem vários paroquianos essa é a realidade da nossa fé já tem vários paroquianos de São Domingo lá e nós estamos pedindo nessa Eucaristia aliás, eu tenho rezado pelo Senhor Henrique todos os dias eu não me esqueço dele porque o Senhor Henrique era uma pessoa assim, muito especial ele, como nós conhecemos todos nós paroquianos que o conhecemos vocês mais do que eu ele tinha assim uns rompantes, né mas ele tinha um coração de manteiga não sei se o Cláudio concorda com isso ele tinha aquele temperamento dele assim, arranhava mas depois era um coração assim, era no fundo no fundo aquilo tudo era casca, né era uma pessoa maravilhosa eu tive a oportunidade de conhecê-lo porque essas idas e vindas dele dos hospitais e aí eu ia sempre visitá-lo ou na residência ou no hospital então a gente foi se conhecendo mais e foi teve o lado ruim do sofrimento da doença mas eu descobri que pessoa maravilhosa que era o Senhor Henrique então queridos irmãos é tudo isso que hoje nós colocamos sobre este altar pedindo ao Senhor que na sua misericórdia que este grande servo de Deus São Domingos ajude-se o Henrique a encontrar junto de Deus a verdadeira paz rezamos pela sua família aqui representada pelo Cláudio pela sua esposa Dona Vilma pelos outros dois filhos os quatro netos pedindo a Deus que console a todos na sua misericórdia e nos anime na esperança